Olá, meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Torcedores do PSG exaltados após a vitória na Liga dos Campeões nesta terça-feira fizeram aglomeração e muito barulho nas ruas de Paris. Aglomerações de massa sem respeito ao gesto de barreira, confrontos com a polícia na Champions Elysees. Alguns dos apoiadores parisenses estragaram a festa, provocando um apelo a mais responsabilidade do ministro dos esportes. Jornal Le Monde e Jornal Esportes destacam as festas e aglomerações após a classificação do PSG a final da Liga dos Campeões. A classificação do PSG para a final tornou-se um pesadelo para as autoridades. Assim que a vitória foi alcançada, milhares de torcedores parisenses se reuniram em torno do Parque dos Príncipes. E não se lhes comunicar-se sem a menor respeito de distanciamento social ou gesto de barreira. Máscaras eram bastante raras. Em um período em que os casos de contaminação por Covid-19 estão aumentando, essas explosões nunca cansam de preocupar. Eles pressionam o ministro dos esportes ao microfone da França. Há exibais medidas dos torcedores do Lyon, cujas equipes enfrentam o Bayern de Munique na noite desta quarta-feira. Na semana, a marca pediu que eles não se reunissem em bares para acompanhar o encontro e evitar os aglomerados. Sem em grande número em via pública, devemos evitar reuniões na tanto quanto possível. Hilo e responsabilidade dos torcedores que festejam a vitória das nossas equipes ficando em casa com os amigos íntimos dos quais têm certeza que não têm contaminação. Essas cenas de júbilo surpreenderam tanto que, através de um comunicado da imprensa na véspera PSG e Erzilezig, e a coletiva Ultra Paris, que reúne vários grupos de adeptos, têm anunciado desistir. Infelizmente, nas quartas de final, não encontramos nenhum local que pudesse acomodar nosso favor, respeitando as condições sanitárias. Por Transparis, portanto, não organizaram nenhum encontro. Uma das promessas quebraram para manchar ainda mais a vitória do seu time. Uma franja de torcedores parisenses foi ao contorno com a polícia da TG. Até a noite, a calma voltou por volta das duas horas da manhã, provocando muitas brigas e aglomerações que haviam acontecido no início da noite para afastar os torcedores que se aglomeravam a mais bela avenida do mundo e seus arredores, em cenas de guerridas urbanas, lançamentos de projetos e insultos destinados à aplicação da lei, latas de lixo queimada e equipamentos urbanos quebrados. Uma van da polícia foi apedrejada por cerca de 15 torcedores. Falvo de tiros e fogos de artifício no arco do triunfo. Arricadas também foram erguidas em algumas das paralelas para impedir a intervenção da polícia para acabar com a calma. A polícia procedeu a 36 prisões que diversos lançamentos e projetos de atos de violência, como conta titular do poder público, desacato, rebelião, furtos, ocultação, indicou esta quarta-feira na manhã o quartel da polícia de Paris. A saída de Roxana também visa final à noite de domingo. No caso, o coração de Paris PSG, novas cenas de júbilo são esperadas. Uma reunião que podemos temer ainda mais maciça e temer novos confrontos com a polícia, o que nas redes sociais já faz algum lamentar a retomada do futebol após pausa de cinco meses. E tranquilidade nas ruas e se foi uma das reportagens dos maiores jornais de Paris Le Monde sobre a vitória e a classificação do PSG para a final da Liga dos Campeões que vai decidir contra o vencedor de Lyon e Bayern de Munique. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.